Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Se você não foi sofrível, coloca o capacete. Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro coto. Ah, coelho. Coelho super! Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? É um episódio que nunca vai ser passado um alvo em mim. Vai começando a esquentar então, gente, aniversário do Nicolas. Galera vem chegando na manhã pra invadir super fatal hoje no nosso sistema, viu, gente? A gente desde já pede desculpa, gente. O impossível baixar a nossa energia aqui pra nossa carreta. Mas a gente vai tocando desse jeito na bateria até altas horas, viu, cobra? E amanhã tem do tapeninha pra ser o total. O quadro. Lá o transformador em cima do som. A igreja não vai ser pendurada. Só existe na minha cabeça. Nós dois tocando. E aí, daqui a pouquinho tem um show. Logo mais também tem. A filha boia. O nosso DJ Elton aí. Nossa vida no mar. Para, gerente. Tão precisar de uma assessoria aqui, mano. A cabeça vai ser amor mesmo não ser. Bora, meu parceiro Calvino. Dá sua pequinha. Vai ser amor mesmo não sendo. Tá preocupado com o que eu vou falar. Eita, Yasmin. Quando alguém perguntar o motivo da gente largar. Olha toda a galera aí, minha tropa. E aí, meu parceiro. Sim, isso não te incomoda. Bora, Railson. Ah, se antes de ter feito o que chamar de erro. Os meus metralhas. Galera, o chão que era pé. E aí, meu parceiro. Colocou uma arma na sua cabeça. O meu parceiro bichar. É ele, o Cid. E a minha boca. Bora, Joãozinho da GDB. Já que cê não quer sair com muita história. Bora, chama essa galera pra dançar aqui na frente. Vai. E a culpa é nossa de cê ter traído. De cê ser um bosta. E a culpa é nossa de cê ter traído. De cê ter mentido. De cê ser um bosta. Já que cê não quer sair com o ruim da história. Então mente aí. Que a culpa é nossa. Bora, Tiago. É com a do som, bebê. Vamos se ligar. Bora chegar mais pra perto. Aqui daqui eu não tô enxergando, mano. Aqui a luz tá na cara. E aí, viga a paula, Simão. Geral, que a gente é sócio. E olha o Moreno Almeida, meu amigo. Galera, vou encostar mais um pouquinho aqui na frente. Pra gente poder dar um salve pra todo mundo. E faz melhor. Pra gente enxergar todo mundo pra sair do CD, ouviu, mano. O espaço aqui na frente, o vazio. Vem pro Clarínio que a gente enxerga todo mundo e dá alô, né, Cabinho? O que só a boca xinga, o coração. Olha o nosso mecânico, o vassalão. O que que eu sou? Eu sou o erro que dá certo. A raiva que cê quer por perto. Quer sentir ódio, mas só sente ódio. Olha o Ezequias, o Maguí, os quadroscópios e o mil grau. Família Milfintos também na área. Dá certo. Tá faltando mais membro, mas o Jean tá representando. Quer sentir ódio, mas só sente ódio. Amor, o passatempo que nunca passou. O Vaiúcio da XK. O Vanderson do Zau, o Jackson. Jackson do Corte, Mega Atitude. E é o amor. Obrigado, meu parceiro Danilo, Neto Neves, o Flávio, Jorginho e o Andriel. O Davi, os moleques do Cristo Rei, a Longe de B. Acidente. Genilso Show, Beluzinho, Pressão, Maurinho da Laika. Pode mentir pra geral que a gente é só sexo. Cê fala mal, mas depois... Agora sim, Coelho Silvio. Porque na cama ninguém vai... Aí o Boiô! Apaga meu contato e dá sua lista. Mas sua saudade sabe ele de cor. E sou eu. O que sua boca xinga, o coração chama de meu. Eu sou o erro que dá certo. A raiva que cê quer por perto. Sabe, Yasmin. Eu ia te pedir pra ficar aqui. Só mais um pouquinho. Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui. DJ Gabriel, o Sub, N, o Vitinho, o Silvino, o Ronaldinho. Aliás, o Ronaldo. O GD Rex, ele sim. Eu sei. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora, se não fosse tão tarde. Obrigado aí as supergatas Laide, Laide Paiva e Yasmin Ferreira estão juntas hoje, né? A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora, se não fosse tão tarde. Olha o Tupac, o Muiu, o Maguinho, o Fábio Coelho, o Super. O Daniel Terrorista 110, a galera do Sobradinho. Tá todo mundo aqui. Olha aqui o Bicini Mite. Vamos ligado aí. O Francinei, o Ney Cleito, o Melquinha, o Jailson. Eu ia ficar aqui. Não trouxe o VF, né? Varia e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui. Não funcionou porque foi eu que não quis. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei. Não funcionou porque foi eu que não quis. Da nossa amizade, a gente se perdeu e não se encontrou. Em breve, Evonei Fernandes, em todos os botecos do Brasil. Banalhão das Marquinhas. Olha o Pablo das Gatas, o Rildos. Todo mundo vai chorar. Ela de Irara. E ela? Ela não tá matando. Luiz, Ezequiel, Santana, Juan, Sirussal, Maílson do Graal. Tá garantindo o pão. Eu não pedi só o Pequinhão. De cama em cama, espalhando carinho, tirando. É o bracinho, né? Se é de quem tá sozinho. Galera jogando a pé. É investimento. Decide. Todo garantido. Ela não é rapariga. Vamos lá. É vendedora de amor. Olha o Nico. Olha o Magno. É porque nunca. Olha o Léo das Marcantes, junto com o Lelê Selimich e a Vanessa. Tá no lado esquerdo, cobra. É vendedora de amor. Olha o Rosilene. Olha a Cabinho. Bastão. Silvio, show do Guamá. 100% do X12. Alô, Silvio. Ela não é rapariga. Vamos levando o som na mãe assim que a gente aguenta. Nenhuma carta pra lembrar. Toma, bebê. E nem um anjo pra me ajudar. Será que já me esqueceu? Eu não sei. Eu preciso só saber. Gerente, eu tenho até medo de jogar a vinheta, mano. De jogar a vinheta do Sopar. Quantas vezes eu... Muito obrigado, viu, gente. Galera que entende a gente. É o do Júnior, Malvadone. Pra que você não me iludisse assim. Galera da Grovila, Nova Inácio. Ela tem um carinho muito grande pelo Otto. Pra sonhar. Obrigado, viu, gente. Toto. Fale agora, por favor. Ei, gerente. Cuidado. Sabe que tu tá apaixonado por ela, filho. Manda ela vir pra tua casa. Pega as tuas coisas e vem morar. Aonde, meu amor? Minha vida. Deixa o paga. Tu tens cara de tudo que eu sumi. O que tu quer ser, filha? Quero ser feliz contigo. Quero ser teu amigo. E eu? Tu tens tudo que eu sumi. Nunca fez uma fronteira pro livramento. Mas olha nós. Mais do aniversário do Alberto Continho, né, mamãe? Mais dos tropeçãos. E tem dias. E também. Se caímos. Aniversário do Nicolas. Olha, Adriana. Olha nós. Minha amiga Adriana. Alô, Gabi. Alô, Gabi. Alô, bichora. Sorrimos. O Gabi tá mil graus hoje. Choramos. Quero que tudo. Como antes. Seja como antes. Fala, Simão, que tá bom demais, né, filho? Nossas mãos. No mesmo volante. Aponta a mão pra cima e fala assim. Em direção. A lua. Em direção. Olha, bichora, a tradição do João Galapé. A afeição esse ano, viu, mano? Vai me encerrar, viu? É como eu sempre digo. Isso é louriza. E eu alanzinho. Simplesmente. Ela fala de ti. A família PJ, o lindoso Neilson. Se vem morar. É o Nelson, né? Na vida. Júlio Ivan, Zani, Jefferson. Tu tens cara de tudo o que eu sonhei. Quero ser feliz contigo que nem eu sou. Ô, tu dança. Ô, tu pega o pacote de gelada e bebe aí. Tu tens tempo. Pra refrescar a memória. Júlio Malfordão. E o sol da manhã, antes de chovar. Se o meu peito de filme. GD Rex no trem. Bala. E Santa Isabel. Vai na casa, mano. E aí, mano? E aí, mano? E aí, Anderson? Sei que você não entende bem. Sempre que leva no som, Raimundo. Obrigado, Anderson. E aí, meu parceiro do Conce? Voltar na abertura do campeonato, dia 5 de agosto, viu, Conce? Voltar com a menina presença lá. Voltar representando a X12. Vida louca, teu olho que se unha, me apoda e faz boca a boca. Renova minha rima. Vem de carro que eu já sou com a menina. Mas quem vai nos julgar? Obrigado, meu amigo. Isso aqui é o ProBonto. Obrigado, você. Moleque do Livramento que não me disposta pra chegar hoje. O Miguel Geneminhas. E aí, Santana? Olha, meu parceiro. Eu sei que é o Alberto Contini. Foi Deus que me que orou assim. E os alopórdos vêm ao tempo. E se juntar. Mudar as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros. Registrando o Genente. DJ Gabriel Sub. Do que o Celo e Ronaldo com a gente. Tentar somar. E se... Maguila. Resultado junto a todos. Só lembra dela, né, Maguila? Ainda conta o mar. Será que é... É aquele que o machado. E aí? Até a galera lá da conduta, mãe. Você tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, me diz. Se falta alguma coisa pra você. Quer que eu faça chover? Pra poder contar os pingos da chuva. Se não tiver sofrimento, não tem cerveja. Banda 007. Por quê? Será que é tão difícil perceber que você está sofrendo? Como é que ela tá, Leandro das Marquinhas? Você tá sempre se esforçando. E aí, Lele? Não tá vendo? Até o tio Subaciel abandonou nós de vez, manhã. Que ainda alimenta a esperança que ele vai mudar. E ele? E ele não vai mudar. Lembra! Lembra! De quantas vezes ficou... Aniversário do Nicolas! Pro jantar. Nas conversas vazias que já tá cansada de escutar. Pra que se enganar? Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Esquece o cara! Esquece esse cara. Enxugue as lágrimas. Que a vida continua. E você? É perfeita. Quem perdeu foi ele. A culpa não é sua. Se entregar... Dá uma acelerada do bicho. Dá uma acelerada desse bicho aí. Que tu quer comigo, mulher? Abraçar, mas você não quer. E aí? Não sei por que você mudou. E o olhar? E o seu olhar? Tudo. Tudo. Que te conheci, me caiu e o meu jeito de amar. Foi a léu sábado, tem mais uma fronteira na pedreira, viu, mano? É com que você... Genil, sul, chão, melóisinha, abraçando Maurinho e da like. Ela faz e vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim. Tento te abraçar, mas você não quer Não sei por que você mudou Tá do lado dele, tá do lado dela Pega ela e faz um quequeado E bebe uma gelada que eu quero ver como é que é Eu posso buscar Reduz o som, reduz o som, diga só, daí Reduz o som, gerente Buried in my soul Isso Olha a resenha dos primos de A15 de Júnior Aqui tem um show daqui a pouquinho So when I'm out you know that I can't buy the words Every time we say that that baby it hurts When the sun goes down Quando você falou que ia me deixar Fiquei triste e ia chorar Sem ter direção Eu nunca imaginei que ia sofrer assim Sem você perto de mim É duro, mas vou ter que aceitar Tentar um novo amor Ser feliz por onde eu for Ser feliz por onde eu for Curtir em algum lugar Poder te amar Eu vou sair E com você ouvir E o som São do menino ouvir A combina, a produção Com o Ronaldo e o irmão Viajando nessa Kombi que é o show Assim, 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 ó Vi você passar Me apaixonei no teu, no teu olhar E aí meu parceiro Viola Tá tudo certo aí né maninho Mas eu quero ver diferenciado Pra relaxar um pouquinho Relaxa um pouquinho Só um pouquinho Até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto